Não abrir, fechar de olhos, este solo vou deixar Gente do norte e do sul, no céu azul vou encontrar Viverei entre sorrisos ao entrar no Paraíba E o Cordeiro? Cordeiro que está vivo, vindo que cumprimentar Pegarei em sua mão e sentirei a emoção Quando o meu novo nome lhe chamar Farei uma passeada com os sábios Para agradecer Jesus Pelo ser e lá na cruz Pela vida que me deu Ao entrar ali na glória e ver os filhos de Abraão O coral, a mocidade, o ciclo de oração E verei todas as crianças que fizeram aliança E a banda de tocar uma canção Pegarei em sua mão e sentirei Quando o meu novo nome lhe chamar Farei, farei uma passeada com os santos Para agradecer Ao entrar ali na glória e ver os filhos de Abraão Pelo sangue, lá na cruz Pela vida que me deu Ao entrar ali na glória e ver os filhos de Abraão Ao entrar no Pará E ver a raiz de Gessé Meu desejo é Meu desejo é tão grande Conhecer com Ele é Sinto Ele bem presente Quando sua história além Mas agora Já estou vendo com os meus olhos da velha Pegarei em sua mão E sentirei emoção E sentirei emoção Quando ouve o novo nome lhe chamar Parei, parei um Seata Com os santos lá na praça Para agradecer Jesus Pelo sangue, lá na cruz Pela vida que me deu Aleluia Graças a Deus Aleluia